Olá, boa tarde, aqui é Gutenberg Stossi do Imprensa na Né de Comocon fazendo mais uma filmagem dessa mudança brusa de tempo nós mostramos agora há pouco um vídeo onde uma nuvem carregada tomava conta aqui do centro de Posseguro, uma onda gigantesca, carregada, vindo da Ola Sul e também algumas embarcações que estavam atracando, vindo dos passeios marítimos inclusive mostrei também um barcozinho de pesca que estava saindo para pescar infelizmente o mestre da embarcação usou o bom senso e agora podemos ver que ele está retornando aí já tem uma chuva forte caindo, temos também mais uma embarcação chegando também no passeio e como podemos ver no outro vídeo, nós mostrávamos aqui a Ola Norte ainda com sol enquanto na Ola Sul a nuvem estava tomando conta aqui do centro da cidade agora está tudo fechado, já caiu uma chuva com grossos pingos e o barquinho como eu te falei ali está retornando com dificuldade mas ainda bem que consegui voltar a tempo para não pegar essa tempestade no alto mar e possivelmente ocorreria um acidente grave a previsão é que essa chuva vai durar um pouco, um bom tempo ainda hoje é uma tempestade que está tomando conta na região e aí eu achei a última embarcação que estava no mar, que é o circuito praia que nós aqui do Imprensa na NET, Imprensa Ingressos, também fazemos essa venda de ingressos podemos ver aqui que a embarcação desacelerou por causa do movimento da água que está forte neste momento o vento, bem forte bem forte bem forte com Imprensa na NET.com, aqui do centro de Pulseguro mostrando aí essa mudança brusca no tempo é o papel da mãe natureza nós, simples mortais, devemos apenas respeitar e se cuidar para essa tempestade nós podemos ver aqui a força dos ventos, movimentando aqui os coqueiros entrando e começa a ficar intenso porque estamos indo para casa, está aí em horário de almoço parece que já é a noite, né? mas é isso aí que aconteceu agora está acontecendo neste momento aqui em Pulseguro na Bahia